Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte aqui na sua TV Rio, nessa segundona, dia 6 de agosto de 2012. Nós vamos começar o nosso programa falando de Campeonato Brasileiro. A gente vai estar trazendo todos os detalhes aí do Campeonato Brasileiro para você. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Não jogou mal não, mas a Ponte Preta foi letal aí nos contra-ataques e acabou vencendo o Cruzeiro pelo placar de 2x1. Já o nosso América continua mesmo, né? O Mequinha perdeu mais uma dessa feita pela Série B contra o Asa lá em Arapirá, que está complicando. O América perde, 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 perde. Está na hora aí do América voltar, voltar a vencer, porque senão vai ficar complicado. E o América já saiu aí do G4 no que diz respeito à Série B. Então está na hora aí do América, sem dúvida alguma, dar uma reagida no Campeonato da Série B. Daqui para toda a torcida, para o meu amigo Daniel, para o meu amigo Teles de Caça, né? Os americanos aí de verdade, para que a gente possa ter aí, sem dúvida alguma, o time do América voltando aí ao G4. Série B e Série A passada limpa. Nós vamos agora falar, torneio de futsal, de férias que aconteceu na cidade de Vaz da Palma e o time futsal de Buritizeiro levou mais uma. Meu amigo Silvano vai dar os destaques aqui para a gente, de mais essa, Silvano, de mais essa vitória aí do time de futsal lá de Buritizeiro. Um time que ganhou praticamente tudo esse ano que disputou, né Silvano? Na verdade, fiz um grande trabalho, né, Rogério, ao longo do tempo. A gente já está trabalhando há 20 anos, né, no futsal de Buritizeiro. E, como eu já disse para vocês aqui, ou em outras vezes, o nosso time futsal é uma família. Então a gente consegue estar sempre reunido e estar disputando os campeonatos regionais. Esse é o segundo campeonato do ano na de Vaz da Palma. Nós ganhamos de janeiro, né, também invicto. Ganhamos agora de novo invicto e ganhamos gime, né, os outros jogos também aí que a gente tem participado. O que foi, nesse torneio, o que foi mais, vamos dizer assim, mais difícil? Teve alguma coisa mais difícil do que o primeiro torneio? Teve, mas difícil. Jogamos a fase classificatória todinha sem Gilmar. Gilmar que... Estava contundido, né? É, contundido. E é o diferencial. E jogou as quartas de finais, jogou as quartas de finais, semifinal e a final. Ele é uma pessoa que realmente dá um ritmo, né, nosso time em questão de concentração. E é o treinador dentro de quadra, né? Gilmar é um cara diferenciado por isso. A tranquilidade dele, a forma de conversar. Onde é que foi essa foto aí? É o Vasco da Palma. É o Vasco da Palma. Esse time aí, ó, vamos lá aí. Escalo o time aí, treinador? Aí, tem nosso... Esse time da Palma aí, o patrocinador nosso também era da Palma. Engraçado. Que é o Cuchilão, né? O Elias e Cuchilão são as duas pessoas da ponta aí. O Igor, Gilmar, Thiago Oleiro, Hudson, Júlio, Sou eu, Olimpé, o menino da Palma, o Carlos, Iguinho, né, que é o Igor, nós chamamos de Igão, que é o neto do seu Celso, Gilmarzinho e Pabllo ainda estava jogando com a gente. E o Jean. Legal. Tem mais uma foto aí, ó. Essa daí é daqui, né? Essa daí é da Palma também. Da Palma? É, essa aí foi a final. Foi antes, né? Foi a final. Ali da Herbert já? É, Praim, Professor Braim. Você ainda foi lá e ainda fez contratação aí? Não, e Herbert, ele gosta de jogar com a gente lá em Boletizeiro, né? E ele estava aí... Cheque de quanto ali? Um milhão de reais? Mil reais. Nossa Senhora, ganhou um milhão. Se fosse um milhão, dá para melhorar a situação do Futsal. O Futsal está capengando aí só no patrocínio. Ah, pá. Aí já foi o troféu, né? Aí já foi o Piraporense desse ano. Ali o troféu mais o checão de mil reais. É, o cheque. Checa e não paga nem a despesa. Hã? Não paga nem a ida para a Vada Palma. É, nós fizemos oito viagens. Oito viagens. Só oito viagens foi mil e tantos reais. Vai porque gosta mesmo. É, na verdade é. A gente arruma uns parceiros da gente aí. O pessoal tem realmente a agradecer todos, né? Você pode ver que até a nossa camisa já é realmente um outdoor ambulante. Porque, na verdade, aí o Jimmy é o Jimmy. Aí a contratação nossa aí. Os três jogadores aí que era do SESI, ideia do SESI. Ali é Hudson, né? Hudson, Júlio, Thiago. Estou eu lá. E Felipe, do SESI. Foi o Gilmazinho que estava contundido. E agora já foi isso aí, ó. Aí foi agora desse ano. É, semana passada. Isso aí já... Já. Isso aí foi semana passada. Isso lá em Vadas da Palma. Isso. Aí também é uma foto do Jimmy, né? Jimmy, nosso time está todo mudado. Porque a gente teve muito desfalque. Gilmazinho não jogou. Mas esse time muda, muda, muda e continua ganhando, né? É porque a gente pega os meninos juvenil, né? Aí tem mesmo, tem o Arda e o irmão do Duya, que tem 16 anos. Garoto muito, igualzinho o irmão dele. Bom marcador. Aí é a final lá do Jimmy. Eu sei, Arthur. Você não gosta de futsal, não? Gosto. Sim. Alisson bateu uma peladinha, né, Alisson? Desde quando a gente participa também. Mas não é muito a sua área, não, né? Não, não é muito a minha área, não. O Alisson, bom zagueiro, ia ser um... É um fixo, né? Um bom fixo também, né, Silvio? É. Aí já é a festa, né? Aí já é a festa da final, agora da Palma. O medalho e tudo mais. É. Legal, gente. Isso é sempre bom a gente ver essas imagens aí, né? De um time vencedor. De um time vencedor. Esse ano que você disputou, você ganhou tudo, né? É, eu só fiquei em terceiro lugar nos jogos da DJ que está aí, porque na verdade é campo de chão, não é um só site. Ah, eu também estou no jogo campo de chão. É, não, é. Em campo de chão a bola picava alto, os meninos do nosso time, nosso time futsal que foi aí mesmo. Ficamos em terceiro e ainda ganhou uma graninha ainda para fazer uma festa. Deu para ganhar um dia pelo menos para pagar a viagem. Para pagar a viagem. E as próximas competições que a equipe participará, quais serão? É, nós estamos aí na próxima competição, o nosso foco maior agora é novembro, a segunda etapa, né? Que é a terceira do gime esse ano. Nós conduzimos salvar os campeões e graças a Deus a gente foi aí agraciado com o título e vamos estar correndo atrás aí, atrás de patrocinador, de ajuda, de eventos para poder realmente estar fazendo essa viagem aí. Agora é governador Maradás, né? É, não, é juiz de fora. Juiz de fora. É. Aí é longe para a Dedel, sem ajuda. 600 quilômetros. Só isso, né? Só isso. E outra coisa que a gente sempre destaca aqui, gente, que você colocar a sua marca num time vencedor é excepcional. O que eu falo do futsal feminino aqui de Pirapora, eu falo do futsal masculino lá de Buritizeto. Você colocando a marca, a sua marca num time vencedor é sempre importante. Você não é despesa nenhuma, é investimento que você faz. Então procura o Silvano, como eu sempre falo aí, procura o meu amigo Zé Hilton, procura aí o Gilcim, esse pessoal aí que lidam o tempo todo sem patrocínio e levam o nome de Buritizeto, o nome de Pirapora, sempre nas competições. Por isso que é sempre importante você, comerciante, colocar a sua marca num produto vencedor como é o futsal lá da cidade de Buritizeto. Sempre foi, né? Sempre foi um time vencedor, né, Silvano? É, nós estamos aí, ao longo dos 20 anos aí, nós temos ganhado vários títulos. Inclusive é o seguinte, Rogério, de 2011 pra cá, é 11 títulos. Você tem ideia, é 11 títulos. 2008 tá tão longe, hein? Eu tô contando só campeão. 11 títulos, foi o ano passado. Nós ganhamos 11 títulos do ano passado pra cá. Aí acontece, vice-campeão, nós perdemos uma final lá na Palma do ano passado, não estão contando vice-campeão, essas coisas, não. 11 títulos, campeão. Legal, é muito legal mesmo. Bom, e por falar em campeão, quero mandar um grande abraço ao meu amigo Luiz Pereira. O Luiz que tá aí com esse trabalho maravilhoso, saiu agora desse jogo com o Atlético. Semana que vem já vai levar alguns jogadores lá, né, pra aquele período de treinamento lá na cidade do Galo. E o Luiz voltou com esse projeto muito legal, né, garoto aí. Você que tem entre 15 e 20 anos, né, que quer participar aí de uma escolinha, que quer aprender a jogar futebol, de repente de ter aí um futuro dentro do futebol, Luiz tá com as inscrições abertas aí pra escolinha dos garotos entre 15 e 20 anos. Essa é a idade que você tem que tirar os vícios do jogador. E o Luiz tem a competência pra fazer isso, tem um olho clínico pro jogador. Se você quiser participar, é no Beira Rio na sexta-feira, 16h30, lá na escola, desculpa, no campo do Beira Rio, né, lá no bairro Aparecida, a escolinha do professor Luiz, o Luiz vai tá fazendo lá um trabalho. Você deve procurar o Luiz lá no campo do Beira Rio, de segunda a sexta-feira. Desculpa, não é só sexta não, tá, gente? De segunda a sexta-feira, a partir das 16h30, o Luiz vai voltar com esse trabalho aí, né, de revelar novos talentos. E você, né, que tá aí dentro dessa faixa entre 15 e 20 anos, procurar o Luiz lá, de segunda a sexta-feira, às 16h30, no campo do Beira Rio. O Luiz vai tá lá com todo o trabalho. Pra quem sabe, né, você aí, daqui a uns dias, a gente tá falando aqui no programa Show do Esporte, nós conseguimos levar mais jogadores que foram aí revelados aí pelo professor Luiz Pereira. Eu vou rápido em intervalo comercial e na volta a gente vem destacando aí o campeonato Piraporense, que teve na última terça-feira o jogo entre, no último sábado, que terça-feira? Terça-feira é amanhã. No último sábado a gente vai ter, teve o jogo entre Nacional e Clube do Remo. E amanhã, terça-feira, a gente já tem a abertura da fase final do campeonato Piraporense, tá bom? Mas antes nós vamos destacar o final da Taça Pirapora entre Nacional e Remo, que aconteceu no sábado, e pra alegria do torcedor do Nacional, olha ela chegando aqui, ó, ela chegando bem devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Já, já eu tô de volta.